Olá, tudo bom? Essa é a Carolina Tim. Hoje eu vim falar sobre aluguel. Aluguel aqui na Espanha. Vou falar de vários pontos importantes, como alugar, por que que tá assim. Vou contar um pouco da situação caótica, digamos assim, que é alugar um apartamento em alguns lugares da Espanha, principalmente nós, brasileiros, que viemos do Brasil e chegamos em território espanhol recentemente. Olá, essa é a Carolina Tim, seu aqui do Viver na Espanha, que desde 2018 eu ajudo os brasileiros a virem viver na Espanha de uma forma descomplicada e com planejamento eficiente. Estou aqui há quase 18 anos, vou fazer agora, dia 1º de maio de 2023, 18 anos de território espanhol. Vamos lá, vou tentar resumir de uma forma objetiva toda a função, que é alugar um apartamento aqui na Espanha, principalmente para nós brasileiros que chegamos recentemente em território ou estamos em uma fase de planejamento para viver aqui na Espanha. Primeiro e mais importante, que a Europa em si, nos últimos anos, teve e tem uma imigração muito forte e as principais cidades de toda a Europa, não só aqui na Espanha, estão com uma demanda maior que oferta. O que aconteceu foi que alugar um apartamento na Espanha virou algo, digamos que comercial e cheio de barreiras. também porque esse alto índice de imigração fizeram com que boas pessoas, graças a Deus, a Maria de Maria, conseguisse fazer as coisas bem e muitas pessoas, não todas, graças a Deus também, fizessem maldade com os apartamentos alugados aqui na Espanha. Uma coisa muito importante para vocês começarem a entender como funciona tudo aqui, se eu, Carol, chego aqui na Espanha, alugo um apartamento com os meus três filhos e deixo de pagar o inquilino, o proprietário, perdão, o proprietário para retirar uma pessoa que não está pagando um empagado, um focatrua, vai demorar um processo judicial muito grande, principalmente para quem é pai e mãe, porque tem a proteção do menor, etc. Então, esse é um ponto. Outro ponto é que, às vezes, deixa de pagar, entra com o processo, demora um pouco, as pessoas saem, destroem a casa, essas coisas que acontecem aí. Essa demanda grande e essa pouca oferta também tem um outro grande problema e presta atenção no que eu vou falar, que são os golpes, são vários tipos de golpes. Por exemplo, entra no Idealista, que é a principal... Entra no site Idealista, que é a principal busca de apartamentos hoje em dia, a principal site de busca de apartamento. Daí, você vê um apartamento um pouco mais barato, vai, eu dizer que é visita e é tudo mentira. Isso pode ser uma coisa. Inventam páginas, inventam desculpas, vão, pedem antecipado dinheiro. Então, número um, jamais alugue nada estando no Brasil sem ter uma pessoa responsável por isso aqui. Porque não é aconselhável. Aconselhável você vir ou com um hotel, ou com um hostel, ou um Airbnb pelo booking. Essas são páginas confiáveis. Para chegar aqui presencialmente e ir buscar o apartamento. Bom, vamos lá. Vou ter que olhar aqui e vou botar meu óculos. Vocês aguentem. É um baita texto, gente. Eu não posso lembrar de tudo, 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 tá? Então, vamos lá. Quais são as principais exigências, hoje em dia, para alugar um apartamento na Espanha? Contrato de trabalho de duração mínima seis meses. A grande maioria pede que seja um contrato indefinido, que é um tipo de contrato aqui na Espanha, tá? Depósito de um a três meses de fiança. A lei fala um mês. Vamos chegar a mais objetivos aqui. Taxa imobiliária é que a imobiliária que presta serviço buscando seu apartamento, vai, né, te mostra os apartamentos, tem todo o conforto de uma imobiliária, uma responsabilidade dos contratos e tudo mais, a hora de trabalho, etc. Cobra um mês de aluguel, mais o IVA, que é um imposto daqui de um 21%. Seguro de impagos, quem paga é o proprietário. É um seguro que ele paga mensual, para que se tu não pagar o aluguel dele, ele tenha esse resguardo de, né, que ao final, né, gente, o proprietário tem seus gastos. Aqui, na Espanha, o proprietário é que paga o condomínio e é o proprietário que paga todas as taxas municipais, de, bom, as taxas municipais de lixo e etc. E os impostos que uma casa gera, né, para um dono. Fiador, né, que para um recém-chegado a gente não tem fiador, ou aval bancário, que para um recém-chegado demonstrar um histórico bancário também é super difícil. Então, às vezes, o banco emite um aval bancário se tu fizer um investimento alto nesse banco, no mínimo 10 mil euros, tá? Tudo isso eu tô falando a pura e dura verdade. E o seguro da casa também é uma obrigação do proprietário, porém, às vezes, eles podem pedir para o inquilino. Em média, um seguro de uma casa de 100 metros quadrados por ano é uns 200 euros anuais. Ponto. Cheguei! Carol chegou na Espanha hoje, né, sem trabalho, às vezes com contratos de trabalho mais recentes, mas vamos falar os casos mais tradicionais. Cheguei na Espanha hoje, Carol. Então, quero alugar um apartamento. Muitos brasileiros já vêm com contratos de trabalho, ou uma nacionalidade europeia, ou vêm com muito dinheiro, ou têm rendimentos no Brasil, etc, etc, etc. Mas a grande maioria não tem nenhuma dessas condições. O que o proprietário, aí entra a negociação, o que o proprietário vai querer? Vai querer dinheiro, gente, nada mais do que dinheiro. Como eu vou garantir que um estrangeiro que não tem nada no meu país, na Espanha, demonstre que vai me pagar o meu aluguel. Ao final, como eu já comentei no vídeo, o proprietário tem gastos, né, e é dele a propriedade. Ele tem mais aqui, se resguardar do seu pagamento, eu faria igual e tu também faria igual. Tenho certeza absoluta. Então, é difícil, é difícil, mas muita gente consegue negociar. Daí entra outra coisa, saem da lei, né, porque, afinal, ele tá confiando na tua palavra e tu na dele. Então, tu tem que dar dinheiro. Então, eles pedem de 6 a 12 meses de fiança, a grande maioria. Outros não, mas 90% quer dinheiro pra garantir que seu aluguel vai ser pago. Tá certo? Então, essas são as nuances principais que eu tinha que colocar no início desse vídeo. Agora, recentemente, nesse mês de abril de 2023, vai ter a nova lei da vivenda aqui na Espanha. Eu vou ler pra vocês o que seria essa nova lei da vivenda. No qual, isso que tá ocasionando pra Espanha? Que os aluguéis subiram, os salários nem tanto, o custo de vida subiu e o povo espanhol, a galera da Espanha, não tá conseguindo arcar com o nível de aumento que teve os aluguéis. Então, o governo entrou com medidas que ainda não foram aprovadas ou não estão começando ainda, mas já vão entrar em vigor, que eles querem proteger nós, inquilinos, dessa boom, né, dessa burbulha imobiliária que sempre houve na Espanha. Houve outras épocas antes da crise de 2008, 2009 e agora, outra vez, pós-pandemia, guerra da Ucrânia, que as pessoas começaram a se movimentar mais. Queridos, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês lerem da reportagem que eu li sobre as novas medidas que o governo quer impor através de uma lei que se chama Nova Lei de Vivendo de 2023. Em que consiste essa nova lei? É a regulação do mercado imobiliário, tá? Chegou a um acordo para a sua tramitação de contamos o que afetará esta normativa, tá? Eu vou deixar esse link aqui embaixo, então leiam. Existem várias, são nove, tá? E eu vou contar pra vocês. A ampliação das zonas tensionadas do mercado de aluguel se melhorarão e facilitarão as condições da declaração das zonas tensionadas, abarcando mais áreas para a aplicação de medidas de controle. A declaração de um bairro, um município, zona tensionada, onde os bairros mais concorridos, né, dependerá de cada comunidade autônoma, cada região, cada estado da Espanha, tá? Incluindo a revisão de juntamento do município, que seria a prefeitura, onde estão estudando essas zonas, né? Quais são as zonas que têm mais demanda de aluguel? Número 2. Nova definição de grandes tenedores. Grandes tenedores serão aquelas pessoas físicas ou jurídicas que tenham em propriedade cinco ou mais vivendas, ou seja, as pessoas que têm mais poder aquisitivo. Pequenos proprietários são aquelas pessoas físicas ou jurídicas que tenham em propriedade menos de cinco vivendas. Limite de atualização... Número 3. Número 3. Limite de atualização anual do aluguel, eliminando o IPC. IPC é um imposto, tá? A medida mais... Sem dúvida, a medida mais polêmica da nova lei do vivendo 2023. São muitos os espécies que eu mostrado em contra a esse tipo de medidas, tá? Com a nova normativa, os preços dos alugueles a partir de janeiro de 2024. Recorremos... Está limitada ao máximo de 2% com uma medida extraordinária. A atualização do aluguel se verão limitadas no máximo 3%, o que dará desvinculada do IPC, tá? Número 4. Regulação de preço... controlar o preço de aluguel nas zonas tensionadas, que são as zonas com maior número de pessoas que querem alugar e o mais alto valor, né? Os preços dos aluguéis independentes são grandes ou pequenos proprietários, estão regulados, estarão regulados, tá? Ou controlados. Essa medida tem como objetivo conter reduzir o preço das vivendas de aluguel e não se aplicará às zonas não declaradas tensionadas. Então, ou seja, por zonas menos buscadas, essa lei não vai se... não se vai incorporar. A lei também contempla a inclusão de novas vivendas de aluguel no mercado dentro das zonas tensionadas, no quais também estão limitados em preço segundo a competência de cada comunidade autônoma. 5. A obrigação do caseiro de pagar a comissão ou a imobiliária não é mais nós, inquilinos, que pagamos, e sim os proprietários. Gastos de honorários produzidos pela colher e de um imóvel correrão sempre a cargo do proprietário. 6. Proibição de aumento de preço de aluguel com gastos extras. Se proíbe aumentar o preço do aluguel em novos gastos, comunidade, taxa de lixo, etc. 7. Proibição de acordo entre partes contrariadas, que é contraditória à lei de vivendas. Se eliminará as causas que permitirão a aplicação das medidas que contém a lei existente entre partes. A lei de arrendamento urbano permite que, como em qualquer contrato, as partes cheguem ao acordo se esses são contrários à parte da lei. sem embargo, como indica a borradora, é que isso aqui não está aprovado, mas vai ser, enfim. Número 8. Novas medidas de proteção contra despejo, tá? Essa eu acho que vai ser a pior preocupação dos proprietários. E eu, depois no final faço uma conclusão, tá? Se põe os fins do despejo sem data, sem uma data predominada, ou seja, vai ser obrigatório estabelecer uma data e uma hora pra isso acontecer, pra despejar, porque senão entra o processo jurídico e já chega a polícia pra tirar de dentro da casa. Hoje em dia. Com isso, vai ter dia e hora pra sair da casa. se inclui novas prazos, tá? Pro procedimento. Esse processo pode chegar até mais de dois anos. Acesso obrigatório aos procedimentos e soluções extrajudiciais para pessoas vulneráveis. Pessoas vulneráveis são desempregadas com descapacidades físicas e mentais e pessoas com filhos, tá? As comunidades podem articular mecanismos próprios de medição, ou seja, o ajuntamento, a prefeitura, o governo, pode estar mediando entre o que eles acham que pode ser oportuno entre o equilíno e o proprietário. Se reconhece a capacidade de poder utilizar os fundos de planos estatais de vivenda para oferecer alternativas para as pessoas com risco de despejo mediante aluguéis sociais. Número nove e último, benefícios fiscais para os proprietários. Se afirmar que os pequenos proprietários que tenham uma vivenda na zona declarada atencionada se aplicar incentivos fiscais no imposto de renda da sua vivenda e compensam o incremento do preço nos novos contratos que estêm limitados em relação ao contrato de aluguel anterior. Agora, não transcendendo os detalhes das bonificações fiscais, até agora não falaram nada sobre isso, tá? É isso. Vou deixar aqui embaixo o link, tá, gente? Para vocês consultarem tudo o que eu li sobre isso. Essa lei ainda não foi aprovada. O que eu acho de tudo isso? Eu não sei se isso vai melhorar ou piorar a situação dos aluguéis aqui na Espanha. Esse problema de aluguel não é só na Espanha, tá, gente? Fique claro que é toda a Europa, principais cidades da Europa, população velha, né, etc. E, né, as pessoas aqui na Europa têm o costume de ter casas compradas, né? Tem, fazem muito investimentos em casas aqui. Eu não sei, no meu ponto geral, se essa nova lei vai melhorar ou piorar, mas pelo menos tem um pouco mais de controle da situação, porque eu acho que realmente prejudica muito quem está recomeçando uma vida num país ter que chegar e desembarcar um monte de dinheiro, sendo que os aluguéis aqui na Espanha eles comem mais ou menos uns 60% do nosso salário. Então, isso também é outro dado importante que a gente tem que ter em vista. bom, dito isso, gente, o viver na Espanha ele entrou em acordo com uma imobiliária, um parceiro nosso, de 11 anos de experiência em todo o território espanhol. Durante muito tempo, desde 2018, eu sei que isso é uma necessidade muito grande dos meus clientes que me contratam para consultoria, dos meus clientes, dos meus seguidores das redes sociais, que é uma dor de cabeça muito grande. E eu relutei muito porque eu tenho medo, tinha medo porque afinal a imobiliária me deixou bastante tranquila em quesito disso, porém, eu não sou mágica, eu não posso tirar tudo isso que expliquei para vocês. Se vocês quiserem alugar um apartamento na Espanha, não tenho como fazer que vocês não paguem as coisas básicas que se pedem ou por lei ou por negociação com o proprietário. Não é a imobiliária que pede isso, gente, é o proprietário. E se as pessoas não têm as condições que o proprietário pede outras 300 pessoas vão ter essas condições, tá certo? Então, se você tem interesse de alugar um apartamento aqui na Espanha ou uma casa ou comprar uma casa ou um apartamento aqui na Espanha com um investimento, vocês podem entrar em contato comigo. Vou deixar todos os nossos aqui contatos aqui embaixo desse vídeo também e se você precisar de qualquer tipo de ajuda, estamos à disposição, mas sempre ressaltando que os requisitos não são nós que colocamos, tá gente? ou requisitos do proprietário que 99% delas e um pouquinho da imobiliária que também, né, faz seu filtro pra saber quais as pessoas eles estão oferecendo os imóveis dos seus clientes, tá certo? Então, era isso. Espero ter deixado claro um pouco, explicando. Vou deixar também outro link que eu fiz um outro vídeo bem ilustrativo de, né, o porquê que eles pedem todos esses esquemas aí, todas as exigências o proprietário pros inquilinos, tá certo? Tenham um feliz dia, a gente se vê nos próximos vídeos aqui ou lá no Instagram. Até mais!